Superlotação, excesso de prazos no cumprimento das penas e precariedade na estrutura das cadeias, presídios e penitenciárias. Esses são apenas alguns dos problemas do sistema carcerário brasileiro. Para fazer um raio-x do assunto, a repórter Carolina Vilela conversou com o integrante do Conselho Nacional de Justiça, o juiz Fernando da Costa Tourinho Neto. Vamos assistir? Como está a situação do sistema carcerário brasileiro? Quem vai responder essa e outras perguntas é o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o juiz Fernando da Costa Tourinho Neto. Então, qual é a real situação do nosso sistema prisional hoje? Carolina, triste como sempre foi. O sistema foi projetado para 300 e tantos mil presos, nós temos já 400 e tantos mil presos. E vivem, na sua grande maioria, amontoados. As células são tristes, fedorentas, tem aquele cheiro horroroso, né? O preso amontoado, o sistema sanitário horrível, são tratados mais como animais. E nem todo animal. Então, isso precisa mudar. Não podemos continuar com esse enorme número de presos para satisfazer muitas vezes a população que é levada a isso, a querer só prisão daquele que comete qualquer inflação, pela mídia. E isso precisa acabar. O que provoca uma superlotação no sistema. Tem certos estados que o número de presos provisórios, o percentual de presos provisórios, isto é, aqueles que não tiveram ainda uma sentença condenatória, é muito maior do que os presos condenados. Por exemplo, Bahia tem 72% dos presos são provisórios. Quer dizer, não tem ainda, não houve ainda uma condenação. Sergipe 71, e aí se vai, é uma coisa horrorosa. Por que os presos provisórios permanecem na cadeia? O número de juízes é insuficiente para julgar tantos casos? Olha, em parte sim. Mas em parte é a mentalidade dos nossos juízes. Então, talvez pela cultura, talvez pressionados pelo povo, pela sociedade, acho que qualquer coisinha tem que decretar a prisão preventiva. Então, às vezes, não há nem razão, nem necessidade dessa prisão, e, no entanto, decreta a prisão preventiva. Talvez, para satisfazer, como disse, a sociedade. Há detentos que já poderiam estar em regime semiaberto, ou até mesmo em liberdade, mas continuam atrás das grades? E como? E como? No último mutirão na Bahia, foi detectado um indivíduo que estava na penitenciária. Ele nunca respondeu ao processo? Não foi? Nem é inquérito? Ele teve uma rusga com um policial, o policial levou ele para a delegacia, a delegacia levaram ele para a penitenciária, e ele ficou lá cinco anos, até o dia que houve o mutirão e detectou isso. Quanta gente inocente é presa assim? Em Minas, há pouco tempo, uma moça foi presa, sob a importação de que ela estava dando cocaína na mamadeira ao filho. Aí foi presa, portanto, levada para a delegacia, apanhou das colegas, acharam aquilo uma monstruosidade, sofreu como um diabo, depois se constatou que não tinha nada de cocaína. Então, são vários e vários casos, né? Vitória da Conquista na Bahia já houve, assim. A enormidade de casos assim, de gente presa, inocente, é grande. E como que o senhor avalia esses casos? Pessoas inocentes, presas, inclusive teve um recentemente julgado aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, um caso que aconteceu em Pernambuco, que um homem ficou mais de 19 anos preso por engano. Tem de haver uma dedicação muito grande do juiz. Trabalhar muito, se trabalha muito. Mas tem que fazer pesquisa, olhar os processos, fazer o que o CNJ está fazendo nesse mutirão, né? Fazer uma inspeção de seis em seis meses nos processos para verificar se tem alguma coisa errada e não esperar um mutirão por parte do CNJ, ou qualquer outra correção, compreendeu? Então, o juiz tem que ser dedicado. E o que o CNJ tem feito para resolver tantos problemas? Tem que haver uma maior fiscalização por parte da corrigidoria dos tribunais de justiça, fiscalizar, para ver o que está ocorrendo, para melhorar o sistema e recursos. Outro dia, o Ministério da Justiça deu para a questão penitenciária um bilhão e tanto de reais para ter uma penitenciária que haja estudo, que o preso estude, que o preso tenha um tratamento de saúde bom, uma acomodação digna. porque não é o fato do juiz ter cometido muitas vezes um crime hediondo que ele não tenha mais a dignidade para ser respeitada. Todo cidadão, preso ou não, e preso por questões de ter praticado um crime violento, monstruoso, hediondo, ele tem uma dignidade a ser respeitada e não ser tratado como um animal. Para a gente encerrar, tem solução? Tem. Muito bem. Tem solução, que o juiz se dedique muito à questão do criminal, que não pense só que a solução é cadeia, que as penas alternativas, aplique as penas alternativas, diminuindo essa população de presos provisórios, o governo dando recursos, estabelecendo recursos, e aí, com isso tudo, funcionários, funcionários, que também é importantíssimo, os servidores, os servidores que tenham uma dedicação para aquilo, uma vocação para aquilo, e não especializar os presos para isso. Trata bem o preso. Olha só, o preso que é maltratado ali como um animal, um dia ele vai para a rua. Se ele recebe um tratamento indigno e vai para a rua, ele vai para o meio de nós com raiva, com ódio da sociedade, que o tratou assim. E a resposta, os crimes mais perversos vão ser cometidos. Ok, muito obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos aqui no SCJ Cidadão. Carolina, o prazer foi meu e vamos ver se nossos juízes mudam esse entendimento de que castigo é só pressão. Ok, obrigada. Obrigada.